Bom dia, nós iremos apresentar um trabalho sobre as transformações gasosas. O nosso trabalho foi dividido em lei dos gases, transformação isotérmica, transformação isobárica, transformação isovolumétrica ou isocônica. Os componentes do grupo são Maria Eduarda, Carlos Henrique, Micael, João Vitor e Ohai. Antes de falarmos sobre as transformações gasosas, eu vou falar um pouco sobre a definição do gás e as suas leis. O que é um gás? Os gases são fluidos que não apresentam forma nem volume específico. Ou seja, a forma e o volume de um gás dependem diretamente do recipiente onde ele está contido. Isso ocorre porque, diferente dos sólidos, as moléculas dos gases estão separadas umas das outras. Lei dos gases. As leis dos gases foram criadas por fisico-químicos entre os séculos XVII e XIX. Elas são três, são denominadas de Lei de Boyle, transformação isotérmica, Lei de Gay-Lussar, transformação isobárica e Lei de Charles, transformação isocônica ou isovolumétrica. Então, vamos falar sobre transformação isotérmica ou simplesmente Lei de Boyle. Então, devemos entender que transformação isotérmica é quando a sua pressão e o seu volume, com a temperatura mantendo-se constante. Então, neste caso, surgiu a Lei de Boyle, que diz que a sua pressão e o seu volume são universalmente proporcionais. Vamos fazer um pequeno experimento com a seringa sobre transformação isotérmica, que diz o seguinte. Aqui seria a pressão e aqui seria o volume. Como elas são universalmente proporcionais, se querermos fazer isso, o seu volume irá aumentar enquanto a sua pressão irá diminuir. De acordo com o experimento com a nossa seringa, isso significa que se dobrarmos a pressão do seu gás, o seu volume irá reduzir pela metade e assim por diante. Só para lembrar, a palavra isotérmica vem do grego, que significa iso igual e termo calor. Juntando todo, fica calor igual. Bem, continuando com o que o Miguel falou, transformação isotérmica ou Lei de Boyle. Sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa fixa de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Bem, isso significa que, se dobrarmos a pressão de um gás, o seu volume reduzirá pela metade e assim por diante. E quando duas grandezas, como essas, são inversamente proporcionais, o seu produto é constante. Deste modo, matematicamente, será representado desta maneira. P vezes V igual a K, onde P significa pressão, V volume e K constante. Bem, se em uma primeira situação, temos o valor da pressão de determinado gás como sendo P1, e seu respectivo volume comum, P1, então teremos a seguinte equação. Pressão inicial, que é P1, vezes volume inicial, que é P1, igual a K constante. Se aumentarmos essa pressão para P2, seu volume também será alterado para V2. E novamente, teremos a seguinte equação, pressão 2, vezes volume 2, é igual a K constante. Deste modo, chegamos à seguinte equação, a equação final, que é pressão inicial, vezes volume inicial, igual a pressão final, vezes volume final. Exemplo, certo gás contido em um recipiente de 1 metro cúbico com o êmbolo, exerce uma pressão de 250 pascal. Ao ser comprimido isotermicamente a um volume de 0,6 metro cúbicos, qual será a pressão exercida pelo gás? Começaremos pelos dados, que é pressão inicial, 250 pascal, volume inicial, que é igual a 1 metro cúbico, a pressão final, que estamos querendo saber, e volume final, que é 0,6 metro cúbicos. Vamos começar também agora com a fórmula, que é essa aqui, P1, que é pressão inicial, vezes volume inicial, igual a pressão final, vezes volume final. Agora vamos colocar os valores de cada um. 250 vezes 1, igual a x, que é o valor da pressão final, que estamos querendo saber, vezes 0,6. Bem, como não temos o valor, vamos abaixar o x, que é igual a 250 dividido por 0,6, que é igual a 416,6 pascal. Transformação isobárica Iso significa a mesma, e bárica significa pressão. Por quê? Porque na transformação isobárica, somente a pressão se mantém constante, e o volume e a temperatura são alterados. Então, para vermos o exemplo do que o Eduardo falou, a gente deve observar, ou imaginar, aqui um recipiente com um ecolomóvel, e esse ebolo não sofre nenhuma força de álcool, ele pode subir ou descer sem nenhuma força para impedir ele. Aqui embaixo nós temos um fogo, que é a temperatura, aqui essa área que significa o volume do gás, e aqui em cima a pressão, que nos três casos, vai se manter constante. Nós temos aqui o primeiro caso, onde supomos que a temperatura é zero, e temos um volume e uma pressão. A gente observa aqui, se a gente multiplica a temperatura por 2, o volume também é multiplicado por 2. E aqui a gente também vê que se dividirmos a temperatura por 2, o volume também é dividido por 2. Isso significa que as duas coisas são diretamente proporcionais. Pressão e volume na transformação isobárica são diretamente proporcionais. E aqui nós temos a fórmula para resolver qualquer cálculo sobre transformação isobárica, que é o seguinte, volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. E uma observação muito importante para resolver uma dessas questões é o seguinte, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Se ela vier em Fahrenheit ou em Celsius, a gente deve convertê-la sempre a Kelvin. Isso tudo também pode ser representado por um gráfico, onde nós temos aqui o volume na vertical e a temperatura horizontal. E nesse gráfico, a gente pode observar que, à medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Por exemplo, se temos a temperatura 1, o volume está a 1. Quando a temperatura sobe a 2, o volume também sobe a 2. Esse gráfico representa qualquer coisa que é diretamente proporcional. Bom, agora eu vou resolver um exercício sobre transformação isobárica. O enunciado diz o seguinte, um cilímetro fechado, dotado de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito, contém inicialmente gás nitrogênio, ocupando um volume igual a 180 centímetros Celsius, sob pressão de 150 mil Pascal, a 27 graus Celsius. A que temperatura em graus Celsius o gás deve ser elevado para que seu volume se reduza para 120 centímetros cúbicos, mantendo-se a pressão constante. Bom, primeiro, nós vamos separar os dados. Volume 1, volume inicial, 180 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Mas, como não podemos trabalhar esses Celsius, a gente transforma em Kelvin. Mas, esse é tipo 3 para 300 Kelvin. Volume final, sobre os centímetros cúbicos. E temperatura final, que é o que a gente está procurando. Primeiro, vamos fazer... Essa vai ser a ponta, para que a gente resolva essa questão. Volume inicial, sob temperatura inicial, igual a volume final, sob temperatura final. Vamos fazer a regrinha de três. Primeiro, vamos usar o 180 sobre o 300. Igualando a 120, que é o volume final, sobre a temperatura final, que é o que a gente está procurando. Mesmo que nós temos... Isola a temperatura final. 328 e 120 vai dar 36 mil. Dividido por... 180. Vai dar... 200. 200 Kelvin. Mas, como ele pede o enunciado em Celsius, a gente vai subtrair por 273 Kelvin. Que vai dar... Menos... 73 graus Celsius. E agora vamos resolver mais uma questão sobre a transformação isobálica. A questão é a seguinte. Considere um recipiente fechado, dotado de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito com o CH4, ocupando um volume de 12 litros sobre determinada temperatura a 1,5 atm de pressão. Mantendo-se a pressão constante, observou-se que o gás metano passou a ocupar um volume de 15 litros na temperatura de 80 graus Celsius. Qual o valor da temperatura inicial do gás em graus Celsius? Então, aqui a gente pode ver que a questão nos pede o valor inicial da temperatura em graus Celsius. Vamos lá. Os nossos dados são... A pressão inicial é 1,5 atm, que esse dado é irrelevante porque ela vai se manter constante durante todo o cálculo. O volume inicial é 12 litros, o volume final é 15 litros, a temperatura inicial não temos porque queremos saber, e a temperatura final são 89 Celsius. Mas, antes de fazer o recalculo, nós devemos transformar a temperatura em Kelvin. Pode estar em qualquer escala de temperatura, mas a gente deve colocar em Kelvin. Então, 80 graus Celsius mais 273 vai ficar 353 Kelvin. A forma para a gente resolver isso é o seguinte. Volume 1 sobre temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre temperatura 2. Substituindo os termos, a gente tem... A gente tem 12 sobre T1 é igual a 15 sobre 353. T1 vezes 15 dá 15 T1. 12 vezes 353 é o mesmo que 4.253. A gente isola o T e fica T1 é igual a 4.253 sobre 15, que vai dar o resultado de 282,4 Kelvin. Mas a gente terminou? Não, a gente não terminou porque a questão nos pede a temperatura em graus Celsius. Para transformar 282,4 Kelvin em graus Celsius, a gente vai tirar 273, que vai ficar 9,4 graus Celsius. Transformação isovolumétrica A transformação isovolumétrica, ou isocólica, foi proposta pelo físico e químico francês Jacques Alexandre César Charles, que disse que o volume é constante, enquanto a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A partir disso, nós temos a sua fórmula, que é... Tem pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Agora eu vou dar um exemplo de transformação isovolumétrica. Quer dizer, um gás que se encontra em uma temperatura de 25 graus Celsius é aquecido até 78 graus Celsius, sem mudar de volume. Se a pressão exercida no final do processo de aquecimento é 5 atm, qual era a pressão inicial? Bom, os dados desse exemplo são Pressão inicial, que é o que a gente está procurando Temperatura inicial, que é 25 graus Celsius Pressão final, que é 5 atm E temperatura final, que é 78 graus Celsius Mas antes de eu começar a responder esse exemplo Eu vou primeiro transformar os graus que estão em Celsius para Kelvin Porque é a fórmula Então 25 graus Celsius é igual a 298 Kelvin E 78 graus Celsius é igual a 351 Kelvin Depois de transformar os graus Celsius para Kelvin Depois de transformar os graus Celsius para Kelvin Agora nós vamos fazer a fórmula Basta substituir essa daqui Então, a pressão inicial nós não temos ainda Nós vamos descobrir ela no final do cálculo Temperatura inicial, que é 298 Kelvin Pressão inicial sobre 298 Kelvin Então, igual a 5, que é a pressão final Que é a pressão final, que é 5 atm Sobre a temperatura final, que é 351 Kelvin Então, agora basta multiplicar os meios pelos extremos Pressão inicial vezes 351 E 298 vezes 5, que vai dar Pressão inicial vezes 351 vai dar 351 PI Pressão inicial, que a gente faz Igual a 298 vezes 5, que vai dar 1490 Então, agora vai ficar assim 351 PI igual a 1490 Então, eu isolo o PI e passo 351 para o segundo membro dividindo Então, vai ficar assim 1490 dividido para 351 Que vai dar igual a 4,2 atm Essa é a nossa pressão inicial Şimdi, deixa eu ver Até a próxima Tchau